Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo o que aconteceu na live de Igor Canário Teve participação de ACM Neto e muito mais Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Sabemos que agora na quarentena os cantores estão tudo fazendo live Igor Canário hoje fez a live dele Eu vou mostrar tudo pra vocês, tudo o que aconteceu Também eu esqueci de falar pra vocês que agora nessa quarentena Eu sempre estou postando vídeo a 10 horas Vídeo só a 10 horas não, estou postando vídeo a quase todo momento Sempre que surge alguma notícia Eu gosto de estar trazendo aqui pra vocês, pra deixar vocês atualizados Então rapaziada, a live de Igor Canário foi bem diferente das outras aí que nós vimos Por exemplo, nas outras lives a gente vê os cantores cantando com microfone Tipo que Igor Canário se sentiu bem à vontade na live dele Estilo favela mesmo, cara Eu vou deixar uns trechinhos aqui pra vocês Também teve a participação de ACM Neto na live dele Eu vou mostrar logo a participação de ACM Neto aqui na live dele pra vocês verem Vamos lá Na nossa parte nós estamos lutando muito pra enfrentar o coronavírus A prefeitura vem fazendo tudo o que está ao seu alcance nesse momento Mas a gente precisa contar com a participação e a colaboração de cada um de vocês E agora mais do que nunca a gente precisa que vocês fiquem em casa Cuidem das famílias Cada um faça a sua parte Eu tenho certeza, meu irmão Canário Que em breve você com toda a sua alegria Vai estar fazendo a agitação da nossa cidade de novo nas ruas Que é o nosso lugar Mas por hora é momento da gente enfrentar o coronavírus Ficando dentro de casa Valeu, meu prefeito Pois é rapaziada, essa aí foi a participação de ACM Neto na live de Igor Canário E ele deixou uma mensagem Afinal essas lives tem um objetivo de invasão a mensagem pra todos nós Que é pra gente ficar em casa e se proteger aí do seronavírus Então rapaziada, teve mais coisas sobre Igor Canário Vou deixar alguns momentos aqui Igor Canário cantando Igor Canário se sentiu em casa mesmo E invadiu aí a casa de várias pessoas Então vamos ver aqui alguns momentos da live de Igor Canário Se vocês entenderam aí Eu estou certeza que vocês agora pegaram a visão total O que é que está acontecendo? Tem muita gente na rua achando que está de férias Tem muita gente na rua achando que está de férias do emprego Ou que está fazendo turismo Ou que está tudo normal Não está A gente está passando por um momento muito delicado Onde a gente tem que sim Sei que tem um turbilhão de dificuldades Para que a gente consiga ficar em casa Tem gente que tem que sair pra trabalhar Tem gente que tem que buscar o pão Mas é pra isso que estamos aqui Somos todos irmãos É um por todos e todos por um Eu acho que quem tem ajuda quem não tem E assim sucessivamente A gente tem mesmo que nos juntar A gente pode combater isso sim A gente pode sim Ficar em casa sim A gente pode ficar em casa Procurar o que fazer Procurar fazer um apoio Os homens As mulheres Aprender a cozinhar Se não sabe Entendeu? Vamos procurar Ocupar nossa mente com coisas boas E não deixar Sabe? A frustração chegar A depressão chegar A tristeza chegar Não, não A gente é forte A gente é fé A gente é atitude A gente é favela E a gente tem Deus no coração Tá bom? Alô meu prefeito da CM Neto Beijo pra ti pai Eles ouviram Vamos de música Tá ligado? Gente ó A gente fez um repertório hoje Um repertório nosso Porque a gente sabe que é a primeira live do Narito Vão ser a primeira de muitas Então assim Primeiros 45 minutos é aqui E depois a gente vai correndo pro canal do Youtube do Canário Tá bom? Igor Canário Oficial E aí a gente vai cantar também algumas músicas E depois no mesmo naipe Periquito tá aqui comigo Tinho aí muito obrigado tá Por me deixar Me deixarem Né? Entrar na casa de vocês É dessa forma que a gente Tá fazendo pra estar perto de vocês Pra passar toda uma energia positiva Pra que vocês não temam Sabe? Pra que vocês sejam fortes E pra vocês entenderem que vocês não estão sozinhos Vocês eu não falo somente da favela Eu falo do geral Vocês não estão sozinhos Deus é por nós Quem será contra nós? Daqui a pouco tudo isso vai passar Fiquem em casa Pois é rapaziada Isso aí foi alguns momentos que aconteceu na live de Igor Canário Era a live aí que teve duração de uma hora Meia hora lá no Instagram E mais meia hora aqui no Youtube E o Canário também aproveitou o momento da live Pra avisar todos os seus fãs Que está vindo um single muito top Ele deixou isso também na sua live E eu vou mostrar aqui pra todos vocês Vamos lá Gente eu queria que eu ia cantar uma novidade pra vocês Eu não posso cantar Tá? Eu não posso cantar A galera de Pernambuco também Toda a galera de Pernambuco Aquele beijo Vem aí o novo single do Canário Single Todos sabem o que é o single Uma música só Juntamente com o clipe Então Esse single É uma mistura de Zook Reg Reggaeton E o groove Da minha banda Então Eu tenho certeza E a música Fala do Que a favela pode vencer Fala daqui aquele cara que Que tem a origem Humilde Que saiu de dentro da favela Que conseguiu vencer Fala daquele cara Que consegue sair da favela Que consegue mostrar O talento que ele Tinha nada ali E só Mostrava pra galera da favela E sair E começar A Bahia A entender A mensagem dele Depois Que a sua favela Entendeu A minha favela A nossa favela Então a música Retrata isso O favelado Que saiu da favela Que tá crescendo A cada momento Isso significa que Trabalhando muito Trabalhando muito Sagitariano Gente Sagitariano Não é preguiçoso Não é preguiçoso De preguiçoso Eu não tenho nada Entendeu Medroso também Eu não sou Eu não tenho medo de nada Eu não tenho medo de morrer Eu não tenho medo de homem Eu não tenho medo de nada Sabe Eu aqui Respeito Deus Respeito a minha mãe Respeito as pessoas Que merecem respeito E que me dão respeito também Tá certo Então assim gente Esse single Tem um Tudo favelado Tem a sua princesa do gueto E todo favelado Se apaixona Não é ou não é? Tem maluqueiro que chora E a porra dentro do barraco O rapaz pela novinha Meu Deus Calma Tá resolvido esse problema Nessa música Tem de tudo um pouco Tem a mensagem Pra sua Princesa do gueto Tem a mensagem Pra você Vencer Tem a mensagem Pra você acreditar Tem a mensagem Direta O próprio canário Falando pra vocês Que favela vai vencer A favela vai vencer Esse é o problema Hashtag Favela vai vencer Também teve um momento Muito top Que foi com o canário Brincando lá com sua esposa Luisa Matos Que eu vou mostrar também Aqui pra vocês Vamos lá Quem produziu tudo isso aqui Foi Laís Matos E é ela que tá filmando É ela que tá gravando tudo E eu prometo a vocês Que na próxima live Ela aparece Que eu não vou deixar ela de fora Na próxima live Ela aparece comigo Porque eu sei que Na próxima live A gente já vai ter lançado O nosso single Que eu digo que é nosso Porque é ela que Fez o roteiro do clipe Ela que criou as ideias do clipe E quem gravou tudo Foi Ivan Brito Então é por isso Que na próxima live Quando eu cantar essa música Quando eu for cantar essa música Pra vocês ao vivo Depois que divulgarem Depois que saem na rádio Nas plataformas Aí vai ter divulgação Do clipe O clipe vai ser lançado Aqui no meu canal Depois de tudo isso Aí vai ter mais lives E aí quando lançar É claro que ela tem que estar Porque a música É pra mim a princesa do meu gueto Ela é a minha princesa Licença que eu tô recebendo Várias elogios aqui Obrigada morecos Não vou aparecer Eu tô feia pra porra Tá Tipo assim Gente eu não tô com ela Só porque ela é linda e gostosa Vocês precisam conhecer Vocês precisam conhecer O tamanho do coração Dessa mulher Pois é rapaziada Foi esse momento aí De Igor Canário Com a sua esposa E Igor Canário Já deixou bem claro aí Que vai vir mais lives aí Toda semana Ele vai fazer live Lembrando a todos vocês Também que teve a live de lambaçaia Acho que tá tendo a live de lambaçaia No momento que eu tô fazendo Esse vídeo Também tá tendo a live de Taironi Eu vou trazer aqui um resumão Pra vocês De todas essas lives aí Que está acontecendo E bom gente Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Eu gostaria que vocês Me ajudasse aí Pra me bater a meta Aqui nesse canal Que é de 50 mil inscritos Então se inscreva aí Deixa o seu joinha E ative o sininho De notificações Pra você ser lembrado Toda vez que eu postar Vídeo novo aqui no canal Beleza? E o vídeo vai ficando por aqui Eu espero você No próximo vídeo